Fala galera aqui essa é a Link Super 7 mais vídeo. Galera estamos aqui em mais um vídeo de God of For 2 exatamente da onde paramos no vídeo anterior galera. E pra começar primeiro eu quero dizer que é raro pois eu estou gravando no domingo e é raro para mim não é? E bora para o vídeo agora que no vídeo anterior a gente conseguiu a gente conseguiu as asas do Icarus olha só tá bem aqui com a gente ó agora a gente consegue voar quer dizer só planar porque voar mesmo não só fazer um negócio assim por causa que é difícil voar com esse negócio aqui só fazer um negócio assim então bora então pra continuar só vim aqui e subir e vim aqui qualquer coisa é só vim pra esquerda aqui é que começa mesmo o jogo e aqui o jogo já vai mostrar como é que faz pra gente usar Icarus Windows. Tá falando é só usar assim. Uou. Agora. Vim pra cá e vim pra cá. Opa. Olha só engraçado essas arpespa tão de lábora que estranho. Eu hein. Ai. Ô meu Deus. Eu comecei o vídeo morrendo. Beleza. Pelo menos voltou daqui. Pode sair daqui Arpes. Porque hoje eu não tô com um passeio pra derrotar vocês não. Caramba. Ainda tem uma ali. Morreu. Agora é só vim pra lá. É parece que as asas do Icarus meio que não funcionam mais depois de um tempo. O que que é isso? Opa. Vai querer mesmo brigar comigo então? Au. Então tá bom. Au. Au. Ae. Au. 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 vai morrer finalmente vou passar a parte só vou pegar esse negócio aqui por causa do tem um baú bem aqui um aqui e um aqui ae pena de fênix agora ela ta igualada ali com a vida galera deixa eu te falar que eu não sei se vai dar pra completar tudo não por causa ta difícil aqui completar tudo porque até agora eu não consegui nem então dar o upgrade nas lâminas eu hein ta difícil vixi é eu fiz errado pera ai é pra fazer assim e bem assim isso venha vem tem alguma coisa pra lá já ta tudo completo aqui ae ele saiu finalmente ai vai ver agora o opa agora para para nos ae ai 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 eu não fui na hora certa porcaria esse cara de pedra ai ele me dá raiva para ae pra fazer oque todos os inimigos aqui do Goody of Power 2 me dão raiva Agora eu vou ir certo Quer ver galera Eu vou ir certo Esse cara parece que é a prova de lá Nossa quase Pode vir Vai vir mais? Vai vir mais Porcaria Tô achando que se fodeu Deu enrolar tanto se fodeu cortar o vídeo Porque não tá dando aqui não Ai meu Deus eu vou ficar assim porque esse cara é tão difícil que não dá nem para brincar com ele ó ah não tô vendo nada valei agora eu vou ter que fazer certo tem que fazer certo o cara não me deu um dano em mim e agora não vai mais dar dano nem quase que eu morro de novo por causa de mim mesmo nossa vem cá essas pedras nunca vão acabar não parei o 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 Agora, pra lá Nossa, eu só se pensava que ia ir pra lá mesmo, meu Deus Ok Agora é só cuidar pra eu morrer Meu Deus Ai, Senhor Ui Parece que o nosso objetivo é ali Bora dar um save Pronto Agora, pra continuar, a gente vai ter que ir vindo Vou vim aqui agora Aí Vai, vai, vai Upgrade aqui Ainda falta sete mil Galera, eu não sei se vai dar pra eu dar o upgrade completo em todas as armas, não Acho que no Goodyear Forum que a gente fez, acho que deu tudo Só que nesse daqui, não sei se vai dar não O objetivo aqui agora é destruir todos esses negócios, porque senão vai vir mais inimigos, fica chato Se vir mais inimigos, claro Out 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 Caramba, ainda tem mais Caramba, ainda tem mais A mesma é só vim aqui O aré O aré Não vou nem falar quem é, por causa que não está ainda na hora Ok Queria saber que é aquele negócio ali O louco, o cara estava ainda vivo ali Opa, peraí Agora sim morreu E aí, vai vir mais Reparecendo E aí, vai vir mais E aí, vai vir mais E aí, vai vir mais Ok Já sabem, ainda não está na hora não de fechar o vídeo Quero ir mais Quero ir mais um bocado aqui Quero ir mais um bocado aqui Uou Agora Caramba, tem mais águas Meu Deus Ou E aí, vai vir mais um bocado aqui E aí, vai vir mais um bocado aqui Esses caras são feitos de aqui Esses caras são feitos de aqui Morre, vai vir mais um bocado aqui Morre bicho Morre bicho E aí, vai vir mais um bocado aqui 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 E aí, vai vir mais um bocado Eu acho que eu não vou sobreviver não, porque tá difícil. Aê! Oh, que bom vida, vida! Orps, oh, agora é que chega a parte boa do God of War, onde a gente consegue mais Orps. Aê! Caramba, ainda 5 mil pra upar. Meu Deus. Bora dar um seio. Bora continuar, né? Não. 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 Será que tem mais? Ok, acho que entendi tudo Agora galera, esse negócio aqui é bem básico É só vocês pegarem aquela pedra ali e pegarem essa daqui Aqui ó E alinharem ela E vim para cá Aí Opa, vai pegar essa daqui e vim para cá Pronto Opa, espera aí Aqui é o objetivo? Ih, acho que é É, era ver se isso daqui é o objetivo, hein? E acho que não É, não É só para pegar a baumeira Deixa eu pegar aqui Agora vou Maia Oh yeah Acho melhor eu ter vindo aqui por causa que essa fase aqui é Não é fácil não Ah, o porcaria Oh 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 Ai meu Deus Ai Ela não dá para ir para cima lá não ainda Uou Espera aí, descansar aqui um pouco Esperar a próxima passar Ah Ixi, ela está vindo Caramba Se ela quiser me pegar se eu ia morrer com certeza Ai 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 Não Ai, era para ir para o outro lado, que posta Ai Por que? Opa Espera aí Caramba Eu não tinha pegado o save de dar aqui Deu hein Não 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 Agora vem para cá Agora eu consigo Agora eu consigo Ah Rápido Oh Ah ai meu deus caramba caramba ainda me deu dano que porra agora é quebrar isso aqui Opa olha só que pegou a gente ai meu deus ai meu deus ai 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 av ai 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?